Um beduíno tinha dois camelos, um no qual ele montava e o outro onde ele colocava a carga e assim ele atravessava o deserto. E numa viagem em que o camelo de carga estava extremamente sobrecarregado, ele parou num oásis para beber água e também deixou ali os dois camelos bebendo. Então, o camelo que estava com toda a carga olhou para o seu companheiro que bebia água e disse, amigo, vamos dividir essa carga. E o outro camelo, de jeito nenhum, eu vou continuar carregando o meu dono, mas ele é um homem magrinho, ele é levinho, eu aqui com mais de 500 quilos nas costas, vamos dividir, me ajude, estou cansado, me sinto fraco. E o outro camelo disse, problema é seu, não tenho nada a ver com a tua vida nem com o teu trabalho. E o outro camelo continuou suplicando, poxa, não te custa nada, faça essa gentileza, me ajude a levar essa carga. E o outro camelo respondeu, de jeito nenhum, se vira, essa tarefa é tua, não tenho nada a ver com isso. Então, o dono do camelo se aproximou e os camelos se calaram, porque você sabe que os animais só conversam quando não tem gente perto. O beduíno então chegou, bateu com uma varinha no joelho do camelo que se abaixou e ele montou mais uma vez no seu lombo e continuou a viagem. E iam pelo deserto, debaixo daquele sol quente, e o camelo com mais de 500 quilos nas costas, foi fraquejando, fraquejando. E o outro camelo, conduzindo o seu amo, ia à frente sem perceber que o companheiro estava desfalecendo. E logo, ouviu-se um barulho surdo, o animal havia caído morto com toda a sua cara. O beduíno parou e disse, por alá, o que aconteceu? E foi socorrer o camelo e viu que ele estava morto. E aquele camelo vivo, contemplou o seu dono pacientemente, remover toda a carga que estava no lombo do animal morto e colocar sobre as suas costas. E o que é pior, agora, além de carregar toda a carga, ainda levaria no lombo o peso do seu amo. Você está compreendendo essa ilustração? Nós estamos neste mundo, levando cargas. Algumas pessoas levam cargas tão pesadas, que não suportam o infortúnio. E elas se aproximam de você e pedem ajuda. Você pode ajudar e dividir a carga da outra pessoa. E fazendo isso, você vai se comportar da maneira que Jesus deseja que você faça. Mas você pode também ser como aquele camelo egoísta e falar, não tenho nada com isso, se vira, o problema é seu. Porém, um dia, toda a carga virá sobre você. Veja o que diz a palavra de Deus na carta aos Gálatas, no capítulo 6, verso 2. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. que lei é esta, a lei do amor, se compadecer dos que sofrem, chorar com os que choram, ajudar aos que precisam. Até o Senhor Jesus se comporta desta maneira. Ele contempla o homem e a mulher sobrecarregados, levando um peso insuportável e compadecido. Ele se aproxima, abre os braços e diz, Vem de a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus quer fazer uma troca de carga. Você entrega para ele, este fardo pesado, de doenças, sofrimentos, desilusões, decepções, tristezas, amarguras, ódios, rancores, pecados. Você entrega tudo para Jesus. Ele te alivia na hora, mas aí ele mesmo diz, Espere, você não pode ficar sem carga. Eu peguei o teu fardo pesado, mas receba agora o meu, que é leve e suave. Amém.